Pois é, meus amigos, hoje se encerra mais um especial aqui no canal, porque já é o segundo dessa semana, eu tô triste. Ah, que droga! Que é o do clássico Jovem Titãs. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês que participaram até aqui desse vídeo, que clicaram, que deram like, que compartilharam, vocês são demais. Mas vai ser nesse especial, por exemplo, que vai rolar o momento mais aguardado da história dos Jovem Titãs. Então já larga a voadora no like aí embaixo, porque vocês sabem que a nossa meta aqui é sempre 10k, vocês já sabem, é só deixar o like. Então, simbora conferir em ordem cronológica a quinta e última temporada dos Jovem Titãs, mais um filme que rolou em um vídeo, velho. Simbora, que hoje tá muito foda. Meus amigos, eu ia pedir aqui, acabou de chegar aqui em casa, velho, uma encomenda, uma caixa meio verde, preta, branca, e eu tô aqui tentando decifrar se é um pássaro, se é um avião, se é o super-homem, se é o especial de One Piece. Aí eu tô brincando, eu exagerei. Nem daqui é mil anos. Na verdade, é melhor do que isso, meus amigos. Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo, né, que é um clube de assinaturas onde todos os meses eles te enviam produtos, camisetas relacionados a esse mundinho nosso da cultura pop, né, que segundo vozes da minha cabeça, que utiliza os produtos da Nerd ao Cubo, é uma pessoa melhor. É verdade. E cada caixa vem com uma camiseta, né, e mais quatro a seis itens, mais ou menos, que se você for comprar separadamente cada um desses produtos, velho, ultrapassa um valor de R$ 89,99, que é o valor mensal de uma Nerd ao Cubo. O miserável é um gênio. Ah, Geek, mas eu só gosto das camisetas, né, das brusinhas da Nerd ao Cubo. Como é que eu faço pra eu poder comprar isso separadamente? É claro que eles pensaram em você, meu caro João. Já que existe a opção, né, de você assinar apenas pra poder receber as camisetas a partir de R$ 39,90 por mês. Sendo que, além do plano mensal, velho, você ainda pode optar pelo plano trimestral, semestral e anual. Sendo que esse último, né, o plano anual, você vai ter um desconto de R$ 240,00. Cara, R$ 240,00 dá pra gente comprar uma camisa do Arsenal pro Doug, nosso editor. Afinal, o Doug é o único torcedor do Arsenal que existe no Brasil. Poder dar alegria ao meu povo. Então já clica aí embaixo no primeiro link da descrição e utiliza o meu cupom MUNDOGEEK, né, em Capsulo.off, que você vai ganhar R$ 25,00 de desconto na sua primeira assinatura na Nerd ao Cubo, cara. E segundo eles, tá, eles mandaram aqui me avisar em off, porque se vocês clicarem no link e fizerem tudo certinho, as chances de rolar um especial sobre One Piece são muito grandes, né. Foram eles que disseram aí. Nossa história continua com esse que deveria ser o primeiro episódio da nossa ordem cronológica, né, que foi justamente o episódio de origem do Jovem Titãs, o dia em que eles se conheceram. Ah, e agora você me pergunta, ué, Geek, por que você não falou isso antes? Porque esse episódio, cara, ele aconteceu na quinta temporada, no final da última temporada. Na certa, algum produtor lá do Jovem Titãs cheirou muito Nescau e esqueceu de colocar esse episódio no início, mas finalmente rolou, né. Porque na trama, né, a Estelar, ela tinha acabado de cair na terra e a mesma era uma fugitiva, né, porque os gordanianos queriam entregar a Estelar para a cidadela pra que ela cumprisse os seus anos como serva, mano. Ou seja, a Estelar, ela era uma recompensa. Só que aí o Robin, ele acaba se deparando, né, com a Estelar, aí logo em seguida vem o Ciborgue, né, que tava com o mesmo casaco, inclusive, lá do Snyder Cut. O Mutano também aparece, só que nesse período ele ainda fazia parte da Patrulha do Destino, que é sua ex-equipe. E calma que eu também vou comentar sobre isso já já, aguarda aí. E por último, não menos importante, óbvio, a doce, a meiga simpática da Ravena. Todo mundo gosta da Ravena. Tinho pra ir. Quietos! Oi. E aí juntos, né, nesse caso, o Robin mutando o Ciborgue e a Ravena, eles prometeram que mesmo não se gostando ali no início, mas eles iriam deter essa nova alienígena que acabou de cair no meio da terra, que era a Estelar. E eles até que conseguem, né, tanto é que o Robin tirou as algemas lá da Estelar e a mina deu foi um beijo na boca do Robin, tá, escolha lambida. Tá vendo? Esse foi o primeiro beijo oficial do Robin com a Estelar, pra quem acha que foi o do filme, não foi, não tá errado. Isso porque os tamaranianos, né, que é de onde a Estelar, ela vem, e não tanagarianos, que foi a gafa que eu cometi no especial anterior, mas é dessa forma que eles agradecem quando alguém ajuda eles, né, que é beijando na boca. Não, interessante essa forma de agradecimento, agora eu fico imaginando aqui, e se uma velhinha ajudasse a Estelar? A Estelar ia ter que beijar a velha? Faz sentido. Eu falei sobre isso, inclusive, no especial que vai tá aí em cima nos cards, cara, que é o dos filmes animados da DC, que a gente já concluiu também, então é só clicar depois pra assistir. E aí no final, é claro que eles conseguem derrotar a tropa do Trogan, né, que era aquele brother que tava atrás da Estelar, e assim temos o surgimento do Jovem Titã. Oh, que maravilha, demorou muito, cara, cinco temporadas pra isso acontecer, mas rolou, né? Somos uma equipe. E aí no final, o Ciborgue deu a ideia deles construírem, né, aquela que ficaria famosa como a Torre dos Titãs, o Robin criou o localizador dos Titãs também, né, que vai ser muito importante aqui pra esse especial, guarda esses dispositivos aí. E a Ravenna, ela simplesmente cometeu o maior erro da sua vida, que foi dizer que o Mutano era engraçado, aí já era. E já que citamos o Mutano e a sua ex-equipe, né, antes dele embarcar nos Titãs, que era a Patrulha do Destino, pois, ora bolas, temos aqui um episódio focado somente nessa equipe, velho. Que por falar em Patrulha do Destino, tá até rolando uma série, né, há bastante tempo, inclusive, da DC, cara, que é muito foda, até na HBO, se não me engano, assistam, que é muito foda, Patrulha do Destino. Só que aí, durante uma das missões da Patrulha, né, contra o Cérebro e o Gorila, que faziam parte da Irmandade Negra, a equipe tava tentando impedir os dois de acionar a arma mais poderosa, já feita pela Irmandade, que era o Gerador Quântico. E aí, no meio da confusão, né, no meio do fight, o Cérebro, ele consegue deter, né, consegue capturar a galera lá da Patrulha do Destino, com exceção do Mutano. Só que aí, o Mentor, né, que era o líder da Patrulha do Destino, e que tinha o poder de ler a mente das pessoas, ele ordenou que o Mutano destruísse o Gerador Quântico, ao invés de salvá-lo. Só que, obviamente, o Mutano optou pela vida dos seus companheiros, né, velho. E aí, ele fez a escolha certa, né, porque o Mutano salvou a Patrulha do Destino, e juntos, eles conseguiram explodir o Gerador Quântico, né, ô, que maravilha. Mas que beleza! Porém, o Cérebro e o Macaco, né, da Irmandade Negra, eles conseguiram fugir, e, obviamente, o Mentor ficou pê da vida com a cara do Mutano, né, velho. Porque ele ordenou antes pra ele explodir o Gerador e deter a galera, só que ele optou por salvar a Patrulha do Destino. Mas convenhamos também que esse Mentor aí é um líder meio mal, hein, é o pior boss que existe. Perda de tempo esse cara aí. É perda de tempo. Só que aí, os anos se passaram, né, o Mutano saiu da equipe da Patrulha e embarcou nos Jovens Titãs, né, pô, fez a melhor escolha da vida dele. Só que aí o Mentor, né, ele mandou uma mensagem pro Mutano com um alerta de perigo, já que a Patrulha estava em apuros, cara. E aí os Titãs, eles foram até a selva amazônica, e lá eles encontraram não apenas a nave destroçada da Patrulha, como também um homem robô pendurado, bicho. E com isso, né, o coitado feito de lata, ele acabou recebendo a notícia, né, lá do Mutano, que ele ficou cinco meses desligado. Não, cinco meses, eu só consegui lembrar daquele meme lá dos caras que inventaram que o maluco tava em coma havia cinco anos, mas era mentira. A vida é cheia de decepções. Então rolou mó treta, cara, os robôs da Irmandade Negra apareceram, aí os Titãs depois, né, se infiltraram nas instalações da Irmandade, e lá eles descobriram que os membros restantes, né, da Patrulha do Destino haviam sido capturados pelo Cérebro e o Gorila. E o Cérebro, ele havia construído um novo gerador quântico, dessa vez mais poderoso e encorpado, pra tristeza da Patrulha, velho. Mas aí apareceu o Mutano, apareceu os Titãs, e foi uma loucura, cara. E com isso, temos aqui, né, a nossa primeira luta sensacional desse início de quinta temporada. Vai, vai! E por mais que o Mutano, ele novamente, né, assim como aconteceu há anos atrás, ele tenha conseguido salvar os seus companheiros, e nesse caso eu tô me referindo tanto à Patrulha quanto aos Titãs, só que infelizmente o Cérebro e o Macaco conseguiram fugir com o núcleo de energia do novo gerador quântico, mano. E novamente o mento dá uma enquadrada no Mutano sinistra. Não, esse mento aí, esse líder, fez uma escola com o Michael Scott lá do The Office, porque ele é o pior chefe que existe. É verdade! E com isso, finalmente nos é apresentado a tão temida, tão maligna Irmandade Negra, vixi! Que conta com o General Imortus, né, que era um véio lá que participou de todas as batalhas ao longo da humanidade. O Gorila, né, que a gente já viu, que além de grande e forte, ele também é muito inteligente. E por último, não menos importante, o Cérebro, né, que era o líder da Irmandade que fez a sua maior criação, que é o gerador quântico. Já que esse gerador quântico, tá, em resumo, ele é capaz de abrir um buraco negro e acabar com a bagaça toda que veio pela frente, mano. É um pior que o outro aí. Assustador. Muito assustador. E mesmo não querendo, o Mutano, ele põe novamente, após anos, né, a sua máscara no rosto e parte junto à Patrulha do Destino pra acabar, de uma vez por todas, com a raça lá do Cérebro do Gorila. E aí, no meio do caminho, rolou uma treta atrás da outra, né, apareceu uns robôs lá, e apareceu o General Veaco também, e o Mento e o Mutano discutiram como sempre. Enfim, cara, uma várzea. Porém, finalmente, eles conseguiram chegar até a instalação, né, onde tava lá a Irmandade Negra, e novamente temos aqui o segundo round desse início de quinta temporada, só que dessa vez os Titãs e a Patrulha contra a Irmandade Negra, e foi muito foda, velho. Mas aí, é claro que deu tudo certo, né, o Mutano lá no final, ele conseguiu, né, modificar as coordenadas do gerador quântico, ele conseguiu destruir, finalmente, aquela máquina. Porém, a Irmandade, e nisso eu me refiro ao Cérebro e o Gorila, principalmente, eles conseguiram fugir. Aí é que tá o perigo. Por que que o Tio Geek aqui tá falando isso, né? Porque a Irmandade Negra, né, como já deu meio que pra perceber, eles vão ser os grandes antagonistas dessa quinta temporada, os grandes vilões dos Titãs, cara, o Gran Finale. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Já que no final, né, o Cérebro, junto com a Madame Rush, o General e o Gorila, eles recrutaram todos os vilões mais poderosos que os Titãs já enfrentaram ao longo das temporadas. Esse, mano, tava todo mundo lá. E o objetivo da Irmandade era simples, mano, dizimar todos os Titãs e seus amigos que eles vissem pela frente. Simples assim, a união faz a força. Meu amigo, cenário pior que esse, só maratonando a série Ragnarok, porque é muito ruim. Ai, eu adoro isso. E com isso, né, o Cérebro, que era o líder, o grande cabeça, literalmente, por trás disso tudo, ele começa a mexer suas peças ali no tabuleiro de xadrez e ele começa a raptar um por um que esteja ligado aos Titãs, seja direto ou indiretamente. Porque lembremos, né, que ao longo das temporadas os Titãs formaram várias alianças, cara, várias amizades, né, vários Titãs honorários, né, como o Aqualed e o Hotspot, por exemplo. E lembremos também, né, que os Titãs, principalmente o Robin, ao final de cada missão, né, quando eles conheciam uma nova aliança, ele dava ao localizador dos Titãs caso eles precisassem de ajuda. E era justamente esse o plano do Cérebro. Era raptar um desses Titãs, né, que tinha um desses localizadores pra poder descobrir cada passo que os Titãs estavam dando. E a primeira vítima foi o coitado do Gnu, né, que até tentou, mas infelizmente a Madame Rush conseguiu sequestrar o grandão. E o plano seguiu até que chegou a hora do Hotspot, mano. Cês lembram dele? Do Chamas, Ben 10? Isso porque a Madame Rush, né, ela tava atrás desse moleque e sobrou foi pro nosso garoto prodígio, o Robin, ir até o local e ajudar o seu belo amigo, né, velho? A Madame Rush... É, o cara sabe de tudo por aqui. Só que aí rolou mó treta, cara. A Madame Rush conseguiu se transformar em um clone exato do Robin, né, já que ela tem essa habilidade. Aí eles brigaram, aí o Hotspot mesmo não sabia quem era quem. E no final foi o próprio Robin que acabou caindo na cilada, velho. Porque o Robin e o Hotspot, né, eles acharam que tinham conseguido deter a Madame Rush, mas na verdade foi o oposto, mano. Completamente contrário, né, porque a Madame Rush se passou pelo Hotspot no final e conseguiu o localizador dos Titãs. Aí, meu amigo, abriu a porteira agora. Porque se de um lado a Irmandade Negra tava montando uma equipe pra poder deter os Titãs, do outro lado os próprios Titãs, eles estavam fazendo a mesma coisa, mano. Eles estavam expandindo a sua rede de contatos. Porque o Robin e o companheiro, eles sabiam que pra deter a Irmandade no final, eles teriam que contar com muito mais gente, cara. Com todos os amigos, as alianças que eles formaram ao longo das temporadas. Os Aqualed, Hotspot, Abelha, todo mundo, eles iriam precisar dessa galera. E aí, com isso, você já sabe, né, o network dos Titãs agora, meu, tinha que tá grandão sem medo. Bora! E essa quinta temporada, né, como a gente vai ver aqui nesse especial, vai ser basicamente isso. Cara, cada episódio, né, os Titãs vão atrás de novas alianças, né, vão entregar novos localizadores pra que no final, todos eles juntos, detenham a Irmandade Negra. Porém, o cérebro e a Irmandade, eles estavam sempre um passo à frente, porque a Madame Hush conseguiu o localizador do Hotspot, né, como a gente viu. Ou seja, velho, qualquer passo que os Titãs desse, a Irmandade sabia como reagir. É um verdadeiro jogo de xadrez aqui. E aí, agora a gente parte pra esses episódios um pouco mais isolados, né, mais soltos, como é o caso lá dos Titãs da Costa Leste, né, o novo grupo formado lá pelo Aqualed, o Ricardito, quem mais, Abelha, mais e menos, positivo, negativo, não lembro. Porque na trama, né, eles foram pra Torre dos Titãs e acabaram se deparando com o Maluco do Controle, mano. Que, inclusive, o Maluco do Controle, ele tem a melhor dublagem dessa animação, mas disparado, quem discordar tá errado aí. Não tenho tanta certeza. Não, que por falarem boas escolhas, tá, já comentem aí embaixo, né, no campo dos comentários, obviamente, qual deve ser o próximo especial aqui no Canal Mundo Geek, né, porque o Jovem Titãs e a animação da DC terminou essa semana. Então já comentem aí, né, se vocês querem o Avatar Lenda de Engie, que vocês pedem bastante, ou então se é o Espetáculo Homem-Aranha, o que mais, é o, eu já esqueci, MCU, é os filmes do baile, o que é que vocês querem, eu preciso desse feedback de vocês, comentem aí embaixo, que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. E aí acabou rolando um episódio bem sentimental também, que foi do Estrela Vermelha, quem lembra? Porque um brother, né, durante uma guerra, ele havia sido cobaia de um super experimento, que daria a ele super habilidades. Hum, experimentos, guerra, eu lembro de cidade de algum lugar. Eu entendi a referência. Só que aí o experimento acabou dando muito errado, e aí esse brother, ele se transformou em um bicho, né, inconscientemente, que tava simplesmente atormentando a cidade local. E aí foi um final bem dramático, né, porque o Estrela Vermelha, ele iria se explodir, aí a Estelar teve que levar ele até o espaço, e aí ele, infelizmente, morreu. Cara, eu acho que esse foi o único episódio dos Titãs em que não houve uma trilha sonora divertida, e que o Mutano não fez uma gracinha, velho. Preciso me levar daqui, para longe. Sabe o que isso significa? Solidão! Não, eu até estranhei quando eu vi esse episódio, né, tanto é que os dubladores, né, aqui do Brasil dos Jovens Titãs, eles dizem que a abertura da animação, ela é em inglês, quando o episódio, ele é mais sério, ele é mais denso. E a abertura, ela é japonês, quando é mais divertido, mais coloridinho e tudo mais. E essa abertura em si foi em inglês, e aí eu estranhei, tipo, ô, peraí, vem coisa pesada aí. E aí a gente tem um episódio bem da hora, velho, que foi o do Gnark e aquela garotinha estátua lá chamada Cole, vocês lembram deles aí? Porque na trama, né, o Dr. Luz, ele estava construindo uma máquina que iria sugar toda a energia do sol para ele. E aí o Dr. Luz, ele acaba caindo, né, uma espécie de superfície, né, lá, meio que uma floresta abandonada, e é lá que nós conhecemos justamente o Gnark e a Cole, né, que são dois seres humanos encantadores, mas que, infelizmente, perdem para o ciborgue quando o assunto é comer. Mas aí no final, é claro que rolou uma treta absurda, né, o Dr. Luz apareceu, sequestrou lá a Cole, e aí o Gnark conseguiu derrotar ele e a máquina também que ele estava construindo, né, para poder sugar a energia do sol, e com isso, no final, o Robin deu o localizador dos titãs para eles dois. Isso é claro caso eles precisassem de ajuda e vice-versa, né, estava expandindo a rede, como eu disse, network. Porque, por falar em irmandade, velho, novamente no final do episódio aparece o cérebro e ele está por dentro de tudo o que está acontecendo. Olha, esse cara é muito sacana, velho. E não para por aí, não, mano, porque a necessidade, né, de criar novas alianças para poder deter a irmandade negra era tão grande que a equipe mandou a Ravenna cuidar de três crianças, mano. A Ravenna virou babá em um episódio. Eu vivi para ver a Ravenna dizendo que achava o Mutano engraçado e vivi para ver ela cuidando de criança. E as coisas só melhoram cada vez mais. Só que o gorila, ele apareceu e estava atrás dessas três crianças que também tinham poderes, né. Mas no final, é claro, a Ravenna resolveu a parada sozinha até porque os outros titãs estavam em missões isoladas recrutando novas pessoas para a sua rede de contato. E ao final do episódio, novamente, a Ravenna chegou para essas três crianças e entregou o localizador dos titãs caso eles precisassem de ajuda e vice-versa. E adivinha quem também deu as caras nessa animação dos jovens titãs que eu nem lembrava, eu não fazia a menor ideia, mano. Kid Flash, Wild West. Kid Flash, eu sou o garoto mais rápido do mundo. Eu sou fã, eu quero sério. Que por falar em lembrança aqui também, eu acabei lembrando que a gente está com um projeto aqui no Mundo Geek de 400 mil inscritos, meus amigos. Bora bater essa meta rapidinho, bora? Falta pouco, falta menos de 20 mil, velho. Então já se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem para os seus amigos porque hashtag Mundo Geek 400k careca é muito real, velho. É mentira! Porém, no episódio do Kid Flash, né, a equipe dos High Five, né, que é aquela lá da Jinx e o Chips, aproveitam a ausência dos titãs na cidade até porque eles estavam em várias missões, né, e aí eles vão lá e começam a saquear uma loja atrás da outra. Mas aí é claro que aparece o Kid Flash nessa brincadeira e acaba com essa zona dos High Five, né. E detalhe que nesse episódio, né, a Jinx e o Kid Flash meio que rolou um crush, hein? Se apaixonaram aí, pô. É que tem algo diferente em você. Eu acho que pode fazer melhor. É, boy. Só que a Jinx, meus amigos, vilã como sempre, ela queria entrar para a Irmandade Negra, né, que era o Grupo do Mal do Pedaço, e ela tinha a Madame Hush como sua principal inspiração. Então o Kid Flash, ele sabia que não tinha como ele manter laços com a Jinx, né. Ou será que não? Ou será que não? E aí a gente teve um episódio que não acrescenta muito aqui na nossa linha cronológica, mas que foi muito da hora de mencionar, que foi quando a maioria dos vilões da cidade correram atrás de uma maleta, né, que continha o maior segredo do Robin. Só que aí o episódio terminou com o Robin abrindo a maleta e a gente nunca soube o que era porque o episódio terminou aí. Com certeza era alguma foto do Robin de Calcinha. Também pensava assim. E aí embaixo para o final também, cara, rolou um episódio bem comovente, bem intenso, para falar a verdade, que foi o da Terra. Porque ela voltou, mano, a Terra estava viva. Ela que havia batido as botas na temporada anterior, né, para poder salvar os Titãs, mas misteriosamente aqui, ela voltou a vida, bicho. Só que a Terra, ela voltou um pouco diferente, né, porque ela já não tinha mais os seus poderes e muito menos se lembrava da vida que um dia ela já teve. Então ela não se lembra do Slade, que foi o seu mentor, não se lembra dos seus amigos Titãs e principalmente o Mutano. Porque o Verdão, né, até que tentou convencer a galera e a própria Terra, né, de quem era ela, mas infelizmente a menina se tornou outra pessoa, ela voltou de uma outra forma e o Mutano viu que a melhor coisa a se fazer era seguir a vida, velho. Não, esse episódio 10 só serviu para mostrar que o Mutano, ele é o melhor personagem dos Titãs, cara. Quem discordar, tá errado. E é desse jeito, e é por quê? E finalmente chegamos na reta final aqui da quinta e última temporada dos Titãs, que, meu amigo, foi uma insanidade absurda. O fight que a gente vai ver daqui a pouco, velho, dos Titãs, todos eles, contra todos os vilões da imandade, nossa! Porque na trama, né, os Titãs, eles ainda estavam atrás de novos aliados, né, então a equipe se dividiu e foi atrás de mais algumas pessoinhas. Então a Estelar foi atrás da Argenta, o Ciborgue convenceu aquela lutadora lá de MMA toda fortuna, o Robin foi atrás de um samurai muito louco e o Mutano foi em busca de ninguém mais, ninguém menos do que o Jericó. Exatamente, o filho do Slade Wilson, velho exterminador. É, era o que eu achava. Só que aí o cérebro, né, que era o grande cabeça, o líder por trás da Irmandade Negra, ele aproveitou esse momento dos Titãs de fragilidade, né, em que cada um tava em um canto em missões separadas e pôs em prática o seu verdadeiro plano. Aí o bicho pegou. Porque a Irmandade aproveitou, né, esse momento em que os Titãs estavam separados e começaram a atacar em grupos os outros membros honorários dos Titãs. Então a Lince da Liga das Sombras foi atrás do Ricardito, né, que mal sabiam eles que no futuro eles teriam um filho. E essa daí é uma referência só pra quem assistiu o especial de Justiça Jovem aqui no canal. O Aqualed também caiu na cilada, mais e menos também se meteram em furada, a abelha sobrou, o Gnark e a Kolo lá se lascaram. Ou seja, meus amigos, o plano do cérebro era capturar um por um dos Titãs. Era pra ter todos eles congelados, mano, é uma cilada absurda isso aí. Deve ser uma cilada. E com isso, o cérebro, ele tava realmente vencendo essa guerra, né, porque nesse momento os Titãs eles não podiam fazer muita coisa, porque como eles estavam em missões isoladas, separadas, lidando com vilões específicos, eles não podiam largar o que eles estavam fazendo pra poder dar suporte aos outros, mano. E aí a Madame Hush, né, ela apareceu pro Robin e contou todo o plano, né, de que a Irmandade tinha a localização de todos os Titãs e com isso o Garoto Prodígio não teve outra alternativa a não ser desativar todos os localizadores dos Titãs. Pois é, meus amigos, a partir de agora, cada membro, cada integrante, amigo dos Titãs estavam por conta própria, velho, o bicho pegou. Só que aí o cérebro, né, juntamente com o Gorilla e a Irmandade Negra, eles conseguiram capturar a maioria dos Titãs, né, congelou lá eles naquela máquina que eles tinham e sobrou pra ninguém mais, ninguém menos do que o Mutano, que eu venho dizendo que ele é o melhor personagem dessa animação, reunir a galera restante e invadir a base secreta da Irmandade pra poder salvar os Titãs, velho. E foi justamente o que eles fizeram, né, porque liderados agora pelo Mutano, o Jericho conseguiu incorporar o Cinderblock, eles chegaram até as instalações da Irmandade, conseguiram resgatar os Titãs que estavam congelados e foi uma luta final sensacional, nossa senhora, imagine aí, meus amigos, todos os Titãs que a gente já viu nessa animação contra a Irmandade Negra, cara, que tinha todos os vilões da animação também. Foi inacreditável. Vai! No final, deu tudo certo, obviamente, os Titãs venceram, os vilões foram congelados dessa vez, incluindo o Cérebro, o líder da Irmandade Negra que quase conseguiu escapar, só que aí o Mutano deu um jeitinho nele como sempre, nos velhos tempos lá de patrulha. E aí, com isso, meu amigo Ciborgue, agora sim, você pode comemorar. Vai, larga aí! E com isso, finalizamos este grande e belíssimo especial da clássica animação dos jovens Titãs, não é verdade? Não, não é verdade, tem mais. Porque em 2005, foi lançado um filme dessa animação dos jovens Titãs chamado Missão em Tóquio. Mas esse filme, apesar de marcar o final definitivo dessa animação adolescente dos jovens Titãs, mas ele foi muito importante porque rolou o primeiro beijo assumido do Robin com a Ravenna. foi aqui que eles viraram namorados oficiais. E assim, meus amigos, sendo bem sincero, cara, eu geek, eu não curti muito o filme, tá? Porque é mais uma aventurinha dos Titãs, é um filme que não tem nada demais, aí eles vão pra Tóquio, derrotam um bicho lá chamado Psychotech, mas o destaque do filme obviamente fica pra cena final, que é, agora pode soltar, eu não vou mais brincar, que é o beijo do Robin com a Estelar. A gente aguardou três especiais pra isso acontecer, agora solta aí, repete cem vezes aí, Doug. Mas e aí, meus amigos, vocês curtiram realmente esse especial aqui do Jogos do Titã? Nossa, eu gostei demais, cara, é um dos meus desenhos favoritos da infância, mas e aí, qual o momento mais memorável que vocês têm nessa animação? O meu é o Mutano lá beijando a própria bunda, aquilo foi impagável. Mas comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários, assim como também eu vou estar acompanhando o feedback de vocês em relação aos próximos temas dos especiais aqui no Mundo Geek, então já vão comentando aí. Estão vendo esse vídeo que está aparecendo aqui no Batman? Cara, clica nele que foi a nossa playlist dos especiais sobre o Jovem Titãs e aqui do outro lado tem a playlist dos filmes animados da DC. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like aí embaixo porque a gente merece de um baita trabalho fazer esse especial. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta arroba LucasMGeek que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!